olá pessoal hoje vamos falar do nosso analisador de antenas aqui tá é o site master anjitsu s331 d ele vai de 25 megahertz até 4 gigahertz tá bom muito utilizado em redes de análise de antenas cargas de ref né sistemas de antenas celulares e rádio comunicação e tá aqui já em teste né ó ligado no antena que a nossa médium penetra é uma antena dual band vhf o hf uma dual dipolo e setamos alguns markers aqui né ele já está calibrado né você tem que calibrar ele para fazer os testes e colocamos aqui quatro markers aqui tá em algumas frequências que nós achamos importantes que buzo amador aqui ó o 14 0.9 aqui ele tá dando 1.35 de roi 146 500 1.34 de roi depois ó 4.21 megahertz 1.06 de roi e quatro sete oito megahertz 1.18 é um ponto dezoito de roi né ou ou depende da escala eu swr vs wr ou return loss que ele mede em outro gráfico aqui tá e aí você temos aqui ó fundo de escala 600 megahertz e início aqui 25 megahertz bom então isso demonstrou que a médium penetra né além de um alto ganho né vai ser superior o ganho da penetra que já tem um baita de um ganho de 10 db essa vai ter mais ganho ainda e em breve vai estar disponível para comercialização tá bom muito obrigado aí pra vocês que seguem nosso canal você que participa ou está vendo esse vídeo de primeira mão ó não se esquece aqui de se inscrever nosso canal deixar seus comentários é um prazer em poder ajudar o meu muito obrigado aí valeu aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.